Vamos ver o Kowalski Relatório ali, mano. Nesse certo momento, eu só tô assistindo mesmo vocês. Caralho, mano. Isso mesmo, não quero atrapalhar ninguém. Recruta, o que você tá fazendo aí? Capitão, eu tô preparando uma coisinha pra gente comer, Capitão. Falou pro recruta que eu amo ele. Recruta, ele falou que te ama aqui. Manda um beijo na tenta dele, Capitão. Ele mandou um beijo na tenta dele. Tá, mas quem disse que pinguim não vou? Eu tô crachando, mano. Recruta, o cara falou que tá crachando. Nem foda, Capitão. Tudo fodendo. Volto já, vou buscar a minha Ferrari. Olha só, recruta, o pai andando de carro. Ai, Capitão, ele topou, Capitão. Cudeu. Relaxa, respira, fica tranquilo. Olhe nos olhos dos wingman. Tô olhando, tô olhando. Não pode rir não, viu? Agora fala comigo. Sorri e acende, rapazes. Sorri e acende. Capitão, acho que ele tá passando mal. Eu sei disso, recruta. Ele tá chorando, recruta. Nem fodendo. Tudo fodendo. Tchau, tchau.